Banda Encantos Vem preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Que tem tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalha Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje no trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Que tem tanta pressa De estar em seus braços e poder te encontrar De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalha Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Tudo para te convencer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério Música Música